Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Minumélica E hoje eu vim fazer a abertura de caixa da Senhora Natura Esse aqui é o ciclo 16 Eu passei pedido, gente, porque eu vendi esse perfume, Kayak Vital, masculino E também pedi algumas coisas, né, pra promoção, preparar pro final de ano, né É, porque eu acho que o ciclo 17 eu não vou passar Eu falo pra vocês que eu não vou passar, depois eu passo, né, gente Mas eu tô pensando não passar pela revista, né Pensando mais, assim, se algum cliente for querer no espaço de tal Porque agora meu cartão tá dando uma liberada, né Tô pagando umas coisas no cartão, então vai dar uma maneirada no cartão Talvez eu vou pedir pelo espaço de tal Então, bora lá, gente, sem conversas Tô gostando muito de gravar aqui no meu quarto, tá mais silencioso Meus periquetinhos, isso faz barulho demais Nossa, essas caixas Então, pessoal, abri, dei uma pausa porque, ai, eu pra abrir caixa É uma coisa Agora ela vê o que veio Ai, ai, vamos ver Até esqueci, gente, o que eu tinha pedido A cabeça tá boa, não Ai, eu lembro que eu pedi o humor Gente, eu tenho umas clientes que adoram o humor Então eu resolvi pedir, porque tava na promoção, né Pedir o humor Pedi Caixa de sabonete Ai, também pedi o body splash também Do manga rosa Minha água de coco Ai, esse cheiro é tão gostoso Não, eu gosto Esse odorante homem invisível aqui Eu peguei dois Não tava na promoção, mas eu pedi Porque meu marido gostou muito Desse rolom É, parou de usar o da Avon Agora ele vai usar esse da Natura Que tá gostando muito É, ganhei a amostra do humor Que bom Adoro ganhar a amostra É, pedi aquele combo, gente Do sabonete De algodão, né Que tava na promoção Que agora tem algumas clientes Estão adorando ele Eu, principalmente, tô gostando muito de usar ele Então, o combozinho que vem, três, né É, três Isso mesmo Três É, pedi um sabonete líquido Esse sabonete líquido Eu não posso ficar sem É, minha sogra e minha mãe Gostam muito dele Esse aqui que eu vendi, gente É, ele Eu vendi É, graças a Deus, né Porque, é, perfume masculino Eu vendo muito pouco Muito pouco mesmo Então, quando Eu acho bom quando um cliente Me procura Querendo um perfume Homens, né Gosto muito Porque É, eu vendo mais É perfume feminino Peguei essa caixa de sabonete Erva doce Tava na promoção Pensando em fazer kitzinhos Essa, né, gente Ecos Sempre É, quando eu tenho É, caixa de sabonete Gente, sempre eu vendo Incrível É Ah, eu acho que eu pedi essas sacolas Mas esse tamanho Eu não lembro Que tamanho que eu pedi Não lembro Não sei se foi essa sacola mesmo Que eu tinha pedido Ou foi resgate Não, resgate não foi, não Ah, meus resgate pontos Foi amostras Foi essas amostras Meus resgate pontos É, é Comprei também, né, gente Sacolinha, né Pra gente Ajudar Sempre Eu devo ter umas Sete aqui em casa Dessa sacolinha E peguei Um refil, né Do Anticaspo Esse Shampoo Anticaspo Que eu tô adorando Gente Um é pra mim, né E o outro Eu vou deixar pra pôr tua entrega Que tem uns clientes Que gostou Também Dele Esse Esse refil É pra mim Gente Não tá na promoção Mas eu pedi pra mim Que eu tô precisando De É Porque o meu tá até aqui No meu guarda-roupa Ai, é que eu Guardei até o regular dele Olha Sobrou Que sobrou Sobrou esse aqui, ó Aí eu vou Aproveitar pra colocar aqui Que eu tô precisando Que eu adorei Esse hidratante, gente Adorei ele Ele é muito gostosinho Peguei duas caixas De sabonete Que naquela promoção Você pagava Trinta e sete reais Então peguei duas Porque essa Essa fragrância Eu vendo bem De algodão E peguei Macadamia também, gente Macadamia só tinha É Uma caixa só Esse bonete Macadamia É Parece que Escureceu, né A Embalagem Então peguei Duas, né Que tava precisando E veio a revista Do ciclo Dezenove Nossa Ah, já é de Natal Depois eu vou olhar Depois eu vou olhar aqui Mas Vou dar um tempo De passar pedido Na revista Só se eu tivesse Pedido Muito bom Pra me passar Se eu tiver Praticamente Se vendido Tudo Aí eu passo Se for A pessoa Que quiser um perfume Uma coisa Aqui, outra ali Aí eu vou pedir No meu espaço de tal Tá bom? Gente Muito obrigada A todos Que estão se inscrevendo No meu canal Sejam bem-vindos Até o próximo vídeo Tá bom? Que depois Eu vou ver se eu faço Um vídeo Com um tour Da Minha lojinha Pra vocês verem como Que eu mudei Algumas coisas lá Depois eu venho cá Mostrar pra vocês Tá bom? Um abraço A todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau